Uma tragédia assolou a cidade gaúcha de Santa Maria na madrugada deste domingo. Um incêndio em uma casa noturna deixou centenas de mortos, a maioria deles jovens. Segundo bombeiros e testemunhas, o fogo teria sido causado por um sinalizador, acendido por um dos integrantes da banda que se apresentava no local. As chamas teriam se espalhado rapidamente pelo teto da casa noturna, que tinha capacidade para duas mil pessoas e acredita-se que estivesse lotada na hora da tragédia. O fogo causou pânico e muitas pessoas morreram pisoteadas ou asfixiadas. Há também dezenas de feridos nos hospitais da cidade, que é conhecida por ser um polo universitário. A presidente Dilma Rousseff cancelou sua agenda no Chile para dirigir-se a Santa Maria. A cidade decretou luto por 30 dias. Legenda Adriana Zanotto